No meu tempo de aluno de escola primária, as férias somavam três meses, janeiro, fevereiro e julho. Nos outros nove, aprendíamos com professores na sala de aula. Neste desconcertante 2020, as férias só não vão consumir os 365 dias do ano, porque algumas dezenas de horas de ensino à distância mantiveram ocupados os pais, os alunos e, frequentemente, os avós. Ao decidir que as escolas permaneceriam abertas, o governo paulista pareceu render-se a ponderações de pediatras, pedagogos e pais que resistiram à epidemia de medo. Mas não há perigo de melhorar. Diretores e professores resolveram que chegou o momento das férias de verão. Está claro que as promessas de compensar o tempo perdido com aulas adicionais não passam de conversa fiada. Na imensa maioria das escolas, o ensino presencial só será ressuscitado em 2021 e parcialmente. As aulas de reforço serão virtuais e insuficientes. O preço a pagar não será baixo. Daqui a muitos anos, o desempenho da geração Covid continuará a lembrar-nos que, durante a pandemia de coronavírus, governantes, pais e professores agiram em parceria para produzir uma fratura na formação intelectual de milhões de pequenos governados, filhos e alunos. Certas fraturas são insanáveis.